Esta é a quarta aula da turma. Eles têm entre 11 e 15 anos e pela primeira vez têm a oportunidade de frequentar cursos de programação, robótica e desenvolvimento de jogos. Na aula de programação eles estimulam o raciocínio lógico e usam figuras e blocos para criar o trajeto que deve ser percorrido pela van vermelha até chegar em casa. Agora vamos lá para a minha primeira aula de programação com a ajuda do Felipe e da Joyce. Eles já me deram algumas dicas aqui. Eu tenho que tentar fazer essa van saindo daqui, chegar até essa casa. E usando um pouco de lógica, ela precisa seguir em frente com um bloquinho e depois virar à direita. Só tem um bloquinho aqui, aí você conta quantos bloquinhos tem. Aí, então tem que prestar bastante atenção. E agora eu já posso ver o resultado? Já pode. Vamos lá. Eee, eu ganhei! Como é que você me avalia no meu primeiro dia de aula? Foi bom. É? Eu errei pouco? Não. Demorei a aprender? Não. Com certeza eu levei um pouco mais de tempo do que eles para pegar o jeito. É que essa turma já nasceu com a informática no DNA. A primeira aula eu estava pensando que era muito, muito difícil. Aí depois ficou fácil a aula. Aí foi ficando fácil e hoje já está muito fácil. Os alunos foram selecionados pela prefeitura para fazer parte do projeto que oferece acesso às aulas de informática. Um curso que custaria até 2 mil reais por período e que a maioria aqui não tem condições de pagar. Alguns deles chegaram sabendo pouco ligar o computador. Hoje em dia eles já estão programando jogos, fazendo os próprios jogos, a programação. Então, para nós, a gente consegue ver a evolução deles de uma aula para a outra. E levando isso tanto para casa, levando isso tanto para o CRAS, propagando o aprendizado deles aqui, a gente consegue ver esse desenvolvimento rápido. A mãe do Felipe fala do filho com orgulho e conta que as aulas já estão transformando o menino. Muda tudo, muda muito o jeito dele, até de lidar com a gente em casa mesmo, na escola, sente mais interessado também, principalmente por causa do português, do inglês. Para eles não existem dificuldades, é tudo questão de tempo e prática. O que você tem de planos para o futuro? Eu acho que vai me ajudar muito. Aí, quando eu estiver grande, eu vou mexer em área cientista que vai ter computador. E se eu não estivesse fazendo esse curso, e se eu não fosse fazer curso de robótica, e eu também estou aprendendo a mexer no computador, né? Aí eu não saberia mexer no computador. E aí, eu vou mexer no computador.